Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Espero que todo mundo esteja muito bem. Eu me chamo Nicolas, sou químico especialista em controle de pragas urbanas. E estamos aí, fazendo mais um vídeo para ajudar nossos amigos empreendedores na área de controle de pragas urbanas. E o tema hoje é fundamental para que você consiga conquistar o seu cliente. Mas antes de a gente continuar esse vídeo, meus amigos, eu tenho que pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o vídeo com todo mundo que você puder e deixe comentários que eu prometo que eu vou responder todo mundo. Pode ser dúvida, sugestão, elogio, não tem problema. O importante é comentar. Até sugestão de novos temas também para falar. Segue a vinheta. Química e controle de pragas urbanas Oferecimento Cobra saúde ambiental E Peste fácil Fácil de usar Barato de pagar Bem, meus amigos, você sabe que, assim como outras áreas, a maior dor de um empresário controlador de pragas não é diferente das outras. É a mesma. Todos os empresários têm as mesmas necessidades. E sabe qual é? Conquistar mais clientes e clientes melhores. Agora, eu gostaria de trazer esse vídeo aqui para falar sobre os 4 As do atendimento. Vou repetir. Os 4 As do atendimento. Por quê? O atendimento, ele é fundamental para você conseguir conquistar aquele cliente que você quer tanto. A gente fala tanto de prospecção, a gente fala tanto de divulgação, tanto de negociação, mas os 4 As do atendimento é fundamental. Então vamos lá. Primeiro A do atendimento. É o A de abordagem. O que é abordagem? Vocês já ouviram falar que a primeira impressão é a que fica? E isso é uma grande verdade. Existe até um livro famoso, não me recordo agora o autor, mas chama Influencie Pessoas em 90 Segundos. Convença Pessoas em 90 Segundos. Que é um estudo que o autor fez que você tem 90 segundos para conquistar aquela pessoa. Se você causar uma boa impressão nesses primeiros 90 segundos, depois as coisas caminham mais fáceis. Então vamos lá. O que vem ser a abordagem? Imagina que você vai visitar um cliente ou que ele te chamou, ou a prospecção que você está fazendo, você está com uma pastinha, ou você está ligando. Imagina que você visite, você chega lá já com o carro todo quebrado, arranhado, sujo. Imagina a pessoa que vai te contratar olhando aquilo lá, o que ela já fala? Fala, esse cara não é de nada. Se ele não cuida nem do carro dele, então a gente precisa causar uma boa impressão. Se você acha que não vai causar uma boa impressão, é bom você não parar na frente da loja dele. Outra coisa, procure usar um uniforme, uma roupa legal, um crachá de identificação, um cabelo penteado, escovar o dente, essas coisas simples. Porque você vai chegar lá e é o seu momento de causar uma boa impressão. Tome cuidado com o linguajar. Não dá pra chegar no cliente, oi mano, e aí, como é que tá? Não causa uma boa impressão. Às vezes a gente precisa ser mais formal. É melhor pecar pelo excesso, senhor, senhora. Procure usar uma abordagem que seja mais séria, mais organizada, que cause uma boa impressão. Aí vamos lá pro segundo A do atendimento. É a A de apresentação. Depois que você fez a primeira abordagem e causou uma ótima impressão para o seu cliente, aí você vai apresentar a sua empresa ou se apresentar. Então no meu caso, por exemplo, eu vou falar, olha, me chamo Nicolas, sou responsável técnico da Cobra Saúde Ambiental, sou formado em Química, trabalho há tantos anos aí com controle de pragas, nós atendemos tais e tais empresas, nós trabalhamos com tais métodos, tais produtos, temos as nossas licenças sanitárias. Aí você vai fazer a apresentação do seu serviço, né? Da sua empresa, a sua própria apresentação. É bom você ter uma pastinha explicando, demonstrando com imagens. É bom você ter recomendações de outros clientes, avaliações. Ter um site legal pra mostrar, uma rede social legal pra mostrar. Tudo isso é muito importante. Então nós já falamos do A de abordagem, A de apresentação, o A do atendimento agora, que é o terceiro A. O que é o atendimento? O atendimento é a hora que você vai ouvir o seu cliente, vai entender o problema que ele tá tendo, a situação, por que ele vai querer o serviço. No nosso caso, é porque eu não falo só pra controlador de pragas, mas no nosso caso de controlador de pragas, qual que é o problema dele? Ele tá com uma infestação grave? Ou ele só quer uma empresa confiável pra ele apresentar documentação pra vigilância sanitária? Ele tá preocupado com a saúde dos seus colaboradores? Ou ele já tem uma empresa que não tá atendendo? Ou ele precisa de uma empresa que atende num horário específico? Ou ele precisa que seja feito um serviço com um produto que não vai intoxicar as pessoas? Qual a necessidade dessa empresa? E aí, posteriormente a isso, você vai apresentar uma solução pra ele. Eu já até gravei um vídeo que fala do problema, consequência, invalidação e solução. Depois vocês busquem aí no nosso canal que você vai ver. E por último, o último A, e um dos mais importantes, é o agradecimento. Independente do que aconteça nessa conversa, se ela for muito produtiva, que se você fecha negócio, agradeça muito. Mas também, se você não fechar negócio, o seu prospecto ali, seu cliente falar que não tem interesse no momento, agradeça sempre. Fala muito obrigado, obrigado pelo seu tempo. Agradeço o senhor ter me recebido. Vou deixar esse papel com você. Porque quando você agradece, você tá saindo de lá com as portas abertas. Se você faz o contrário disso. Ah, o cliente não fechou, você sai batendo pé, batendo a porta, não cumprimenta. Tá bom, você fechou uma porta. Então, aconteça o que acontecer. Você agradeça, pra que você tenha a oportunidade de voltar lá depois, numa outra oportunidade e ter chance de novo de fechar um negócio. Então, meus amigos, eu falei do A, abordagem, A, apresentação, A, atendimento e A, agradecimento. Eu espero de coração que essas dicas te ajudem a fechar mais negócios. E se precisar de mim, me manda mensagem que eu te ajudo. Meus amigos, muito obrigado e até a próxima.